O vira do piranga mais sem paz sem dado O filho mesmo é tão banto Até agora, mais garrisante é adorada Entre o jardim o meu deitado Do filho meu inteligente Dourado Jesus, bem gentil Começou a sofrer de novo? É, deita no eternamente Deita da manja venta Deixa a sofrer deitar Tu quando é no rindo É tão banto Até agora, mais garrisante é adorada Entre o jardim o meu deitado Do filho meu inteligente Gente, o próximo amado Jesus